Vamos lá, pega um taco O que tem lá dentro? Ei, mostra o que ganhou Ele voou Vem a sete, a sete A pinhada Vem a sete, a sete Vem a sete Vem a sete, a sete A pinhada Vem a sete, a sete Vem a sete Vamos lá, quer provar O que tem lá dentro? Bate forte pra ganhar Acertar no centro Vem a sete, a sete A pinhada Vem a sete, a sete Vem a sete Vem a sete, a sete A pinhada Vem a sete, a sete Vem a sete Vamos lá, quer tentar Amo brincar Consegue pegar no ar Amo rimar Vem a sete, a sete A pinhada Vem a sete, a sete Vem a sete Vem a sete, a sete A pinhada Vem a sete, a sete Vem a sete Vamos lá, segura e bem Quero ver Vamos ver o que é que vem Doces pra comer Vem a sete, a sete A pinhada Vem a sete, a sete Vem a sete Vem a sete, a sete A pinhada Vem a sete, a sete Vem a sete Tudo é tão divertido Está gostando Adoro, estou curtindo Tô te esperando Vem a sete, a sete A pinhada Vem a sete, a sete Vem a sete Vem a sete, a sete A pinhada Vem a sete, a sete Vem 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 a sete